Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Tainara Noronha e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje, como o título do vídeo já vem se dizendo, eu vou dar o passo a passo, mastigadinho pra vocês, de como fazer o seu Tax Fire Number. Hum, a Gloísta dela tá melhorando! O Tax é um documento muito importante, é o seu CPF aqui na Austrália. Então, gente, se vocês estão aqui, façam o seu Tax, beleza? Ai, Tainara, e o que é o Tax? Tainara, eu preciso dele necessariamente? Eu posso trabalhar sem ele? Ai, quanto que eu vou ter que pagar de imposto? Todas essas perguntas eu já contei um pouquinho, já falei sobre isso em um outro vídeo aqui no canal, que inclusive está aqui, eu acredito que desse lado aqui que eu vou deixar pra vocês no card, pra vocês irem lá ver e conhecer um pouquinho da minha trajetória também, do meu perrengue aqui na Austrália, que eu passei pra tirar o Tax Fire Number. Então, vão lá conferir, mas só depois de assistir esse vídeo. Então, bora lá! O documento que você vai precisar necessariamente para fazer o seu Tax é seu passaporte. Então, por favor, esteja com o seu passaporte em mãos, para você não ter nenhuma dúvida. Outra coisa é comprovante de endereço. Não necessariamente o comprovante, mas você precisa de todos os dados do seu endereço, bem bonitinho, bem direitinho, certo? Pra não ter erros. E agora nós vamos começar. Primeira coisa é entrar no site do Tax. E eu vou deixar aqui no link da descrição pra vocês, pra vocês aí, ó, de mão beijada. Então, já aproveita e deixa o like aqui nesse vídeo, pra não perder mais tempo, né, gente? Olha, tô ajudando aí pra vocês. Eu tô olhando aqui pro lado, mas é porque, enquanto eu vou falando, vou mostrando pra vocês necessariamente a ordem das coisas que vão acontecendo, tá bom? Então, primeiro você entra lá no site, como eu disse, no link da descrição. E aí vocês vão escolher essa opção aqui, ó. Apply. I think so, this. Apply for a TFN, ok? Então, aplicação para o TFN. Aí vocês clicam nessa parte, a outra página que aparece logo em seguida, e vocês vão escolher essa opção, um, dois, três. Ela tá até com a cor diferente, né? É Forage Passport Holders. Acredito que seja essa a pronúncia. E aí vocês clicam nessa opção. Aí vai aparecer essa tela, essa terceira tela. E vocês vão diretamente num botão que tem bem grande lá embaixo. Então, Apply Online for a TFN, que é essa parte azul bem bonita, esse botão. Você vai clicar lá. Logo em seguida, vai aparecer essa bela opção aí pra vocês. Tem em cima, ATO, TFN Application. E lá embaixo, clique em Start. E você vai começar a fazer a sua aplicação definitivamente. Aqui nessa parte, você vai começar a fazer a sua descrição das suas informações pessoais. Então, gente, cuidado na hora de fazer essa descrição. É aqui que é alguma letra, algum nome, qualquer coisinha que seja. É muito importante. Então, faça quando você estiver com calma, tá bom? Não faça na pressa. Mas faça logo que você chegar. É contraditório? É, porém é necessário dizer isso. Aqui você vai colocar todas as suas informações, o número do seu passaporte, o país do seu passaporte. Se você já esteve na Austrália antes. Em seguida, lá pra baixo, vai aparecer e você vai colocando. Gente, se você não souber, dá um copia e cola lá no Google Tradutor, que isso vai te ajudar muito, tá bom? Então, o Family Name é sofrido. Porque tem gente que tem mais de um nome de família, que nem eu. Então, escrevam todo o nome de família de vocês. Escreve tudo. Se você tem um nome muito grande, já vai sabendo que pode ser que dê algum B.A. um pouco mais na frente. Mas isso aqui já... a gente resolve rápido. Não coloca acento. Coloca todo, sem acento, sem ponto, sem nada. Depois você vai colocar o seu First Name. Se tiver mais de um nome, você coloca também. Se você já foi casado, se você mudou de nome, você também tem uma opção mais embaixo, certo? Aí você coloca o que fez a alteração do nome se você foi casado. E coloca qual que era o seu nome de solteiro. Aí tem data de nascimento, qual é o seu gênero. E aí, mais embaixo, ir para a próxima etapa. Na próxima etapa, a gente vai responder essas perguntas que são extremamente importantes. Eu aconselho vocês a responderem não para a maioria delas. Porém, joga no Google Tradutor que vai te ajudar, minha gente. Não tem medo. Joga lá e ele vai te dar resposta. Ele vai te perguntar se você já fez aplicação alguma vez do Tex. Se você já tem um Tex ou um ABN. Enfim, isso aqui são perguntas que eu aconselho a responder todas não, para não ter erro. E aí vamos para a próxima etapa. Próxima etapa é o seu endereço. Você vai colocar o seu endereço como? Se você mora em apartamento, com a unidade do seu apartamento, com o número da sua rua, com o nome da rua, tudo bonitinho, explicadinho. E aí o que eu aconselho vocês a fazer nesse momento? Coloca aqui para colocar o seu endereço completo, porque às vezes você coloca nessa barra de pesquisa, essa primeira, e aí aparece, só que aparece incompleto. E aí você tem a opção de colocar manualmente o seu endereço, o que é mais aconselhável. Finalizou essa parte, vamos para a próxima. A próxima é para você basicamente confirmar, né, onde que você vai receber. Eu aconselho você a marcar esse My Residential Address. Você dá um cliquezinho lá e vai ser o mesmo endereço. Não precisa você ficar colocando duas vezes. Em seguida, no passo 4, você vai colocar o seu contato. O seu contato de telefone da Austrália, o seu e-mail, o que você usa normalmente. Não deixa faltar nenhum nome, nenhuma letra. Preste atenção na hora de preencher essa parte. E eu aconselho também você a escolher essa opção que quer adicionar outro contato de outra pessoa. E aí você pode colocar do seu amigo que já mora na Austrália, ou do seu marido, ou enfim, de alguém que possa lhe dar algum suporte, que possa receber também alguma informação para você. Em seguida, a última parte, e não menos importante, é a confirmação dos seus dados. Confirme tudo. Gente, eu estou batendo nessa tecla porque é realmente importante. Confirma, lê, preste atenção, olha se está faltando alguma coisa, se não está, ótimo. Aí você vai lá embaixo, desce, tudinho, e coloca que não é um robô. E seleciona esse quadradinho, que é como se fosse uma assinatura da sua declaração. E depois disso, olha que maravilha, olha que coisa linda. É só você submeter a sua aplicação. Vai aparecer, é porque como eu não posso fazer a aplicação, não vai aparecer para vocês. Mas quando você submete, vai aparecer logo em seguida, como se fosse um comprovante. Na verdade, é um número de identificação do seu TFN. Gente, copia esse número, bate print, guarda no Gmail, guarda no Drive, anota no caderninho, faz qualquer coisa. Guarda esse número. Ai, ternara, mas no meu caso eu já perdi. Não, tudo bem, não tem problema, eu também perdi. É por isso que eu passei o perrinho que eu passei lá no outro vídeo. Se você ainda não foi terminar esse vídeo, você vai lá para você assistir. Esse número de identificação é muito importante, porque quando você for ligar para lá, para o TFN, o pessoal que vai lhe atender, vai perguntar se você tem esse número de identificação. E se você tiver, vai assim, ó, facilitar muito a sua vida. Esse é meio caminho andado já. Então, guarda o número. Se não guardou, tudo bem, águas passadas, não vamos chorar pelo leite derramado. Vou deixar também aqui embaixo, no link da descrição, o número que você pode ligar, caso você tenha algum problema, caso você queira saber logo o seu número de identificação, logo, não é no outro dia, tá bom, gente? Pelo amor de Deus, tá no link da descrição. Vou deixar aqui também para vocês saberem e já anotar, caso queiram. Tainara, mas eu morro de medo de ligar, eu não sei inglês, o que eu vou fazer? Vou ficar desesperada. Calma. Eles disponibilizam tradutores para as pessoas. Então, não tenha medo de ligar. É só você pedir, preciso de um tradutor português. Ou então, só dizer português, português, português. Com certeza, eles vão te entender. Era desse jeito que eu fazia. Quando você liga, eles vão fazer várias perguntinhas. E aí, às vezes, eu dizia sim, yes or no. Se você não estiver entendendo, fala yes, 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 yes. Até eles te enviarem para um atendente. Ou você pode falar yes or no. E aí, eles te enviam direto. Caso contrário, tenta até dar certo. Baixa a tecla até dar certo. E assim, eu acho importante você fazer essa ligação, assim, no dia seguinte que você fez a sua aplicação. Por quê? Porque se tiver algum erro, você já sabe logo em seguida e já consegue corrigir. Caso contrário, é só para confirmar também que sua aplicação deu certo, que está tudo corrido, como manda o figurino. Mas uma atenção importante. Quando você ligar, peça o seu número de identificação da ligação. Algumas vezes eles vão querer lidar, outras vezes não. Porém, peça o seu número de identificação da ligação. Por quê? Porque caso tenha algum problema durante a ligação, quando você ligar novamente, o outro atendente já vai saber como que estava a sua situação anteriormente. Então, já vamos cortando o caminho. E se, somente se, nada disso que eu falei para vocês der certo, façam que nem eu. Vão lá no office deles, bate lá na porta, sem saber inglês ou sabendo inglês, vão lá e diga, eu preciso te ajudo. E pode chorar, porque acontece. Gente, chorei horrores lá para a mulher, lá no TFN. Lá no office do TFN. Vou deixar o endereço também para vocês. Gente, eu sou uma pessoa muito boa. Já estou dando tudo de mão beijada. Não se esquece de se inscrever no canal. Parece propaganda de Jequiti. Essa saga de ir lá no office do TFN também está naquele outro vídeo lá que eu já comentei com vocês aqui durante o vídeo, certo? E eu espero que todo esse vídeo de passo a passo tenha ajudado ou ajude vocês a não passarem pelo mesmo perrengue que eu passei. Pode ser que isso realmente facilite muito, muito a vida de vocês e vocês tenham esse tão desejado número o mais rápido e breve possível. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, curte, comenta e compartilha esse vídeo. Se não, dá um like, gente, também. Não custa nada e é tão rápido. É isso, gente. Espero vocês na próxima. Beijo!